A carreta carregada com gesso em um ônibus que levava 46 passageiros bateram. Três pessoas morreram e sete ficaram feridas. Quem está acompanhando este assunto desde a manhã de hoje é o Paulo Barbosa, que traz a atualização deste caso. Paulo, bom dia para você. Que triste, né? Oi, Sênio. Bom dia para você. Triste mesmo. A terceira morte foi confirmada agora há pouco do motorista da carreta. No acidente ontem que envolveu este ônibus que saiu do norte de Minas e seguia para a capital paulista, duas pessoas haviam morrido. Uma no local, uma senhora de 79 anos. E entre os oito feridos, dois que foram levados em estado grave para o hospital regional aqui de Patos de Minas, um acabam falecendo. É um rapaz de 19 anos que seria o neto, que é o neto, né? Confirmado pelo IML, desta mulher. Os carros foram liberados ontem mesmo e levados para o interior da Bahia. E já o corpo do motorista da carreta não havia sido encontrado ontem, durante todo o dia. A polícia e os bombeiros passaram trabalhando para tentar localizar. Estou aqui com o inspetor Alfredo III. Essa foi uma dificuldade, por causa até da localização, da dinâmica do acidente, para poder saber do paradeiro do motorista do caminhão, mas confirmou que o corpo está ali ainda. É isso? Perfeitamente. Infelizmente, confirmamos o óbito do rapaz, do motorista. E como você muito bem disse, em razão da dinâmica do acidente, das energias envolvidas ali, houve a reviravolta de terras ali e a própria carga, que era gesso, poderia ter soterrado o corpo, né? Mas foi localizado agora de manhã. Com relação à situação do ônibus, a gente viu que o ônibus ainda está aqui na beira da rodovia. Os funcionários e empresas estão ali tentando consertar ele para seguir viagem. Como é que está a situação deste ônibus? Quer dizer, o ônibus estava irregular, né? As notificações em relação ao pódio de trânsito foram feitas. Em relação à NTT, ele não poderia seguir conduzindo os passageiros. Como não estará mais com passageiros, ele vai poder seguir, desde que o proprietário ajuste agora as condições mínimas de segurança exigidas pela lei. Para-choque, sistema de iluminação e os pneus. A partir daí, o ônibus segue com a direção ao município de origem. Já precisa interditar a rodovia para a retirada da carreta ali? Não, não vai ser necessário, porque ela está na faixa de domínio, uma área bastante larga e ali a própria terra dá condição do munque, do trator trabalhar. Então, a gente acredita que vamos colocar a prancha lá, o caminhão vai ser colocado em cima da prancha ali e dali mesmo ela já sai, já sem necessidade de interdição. Bom, terceiro, muito obrigado pela sua participação. Com relação aos feridos que estão no hospital regional, o hospital, infelizmente, a Sene não informa a situação do estado de saúde dos sete feridos que foram levados ali para o regional de Patos de Minas. Eu volto com você. Obrigado pelas informações, viu Paulo?